Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline, prazer e seja sempre muito bem-vindo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica de um produto que eu usei e eu adorei, e aí eu acho que vale a pena compartilhar, porque talvez alguém goste de, tenha dúvida sobre o produto e queira saber a opinião de outras pessoas, tá? E o produtinho que eu vim trazer pra mostrar pra vocês é esse kit, que é um tratamento de queratina da marca Abelha Rainha. Eu sou revendedora da marca, não conheço muitos produtos, então assim, sempre que eu tenho oportunidade eu compro um ou outro pra tá testando, e esse aqui eu testei, achei ele maravilhoso e vim mostrar pra vocês, tá? Olha, na revista, trouxe até pra mostrar, o preço desse kit é R$34,99, porém, ele tá com uma promoçãozinha, então tá saindo por R$24,50. Mas assim, ele vem nessa caixinha, ele é um tratamento em quatro passos, tá? Passo um, é o shampoo de queratina sem sal, todos eles são, vem num frasquinho de 60ml, tá? Passo dois, é o complexo de queratina mais aminoácidos, passo três, é o choque de queratina, e o passo quatro é o defrizante. E aí, assim, como que você utiliza? Vou mostrar todos eles aqui, só pra vocês darem uma olhadinha, tá? Ó, o shampoo. O complexo de queratina, ele é bem líquido, tá? O choque de queratina, que é o condicionador. E por último, o defrizante, tá? Então, assim, como que você utiliza esse produto? Não tem muito segredo não, tá? Você vai tomar o seu banho, com o cabelo molhado você vai lavar com o shampoo sem sal anti-resíduos, tá? Que ele vai preparar o seu cabelo pra tá recebendo esse tratamento. Então, você lava bem, lava o couro cabeludo, enfim, o cabelo, e aí você vem com o complexo. Já o complexo e os demais produtos você evita de passar no couro cabeludo, tá? Você vai passar do comprimento pras pontas. Aí você vem com o complexo, ele é bem líquido, mas você passa ali no seu cabelo, deixa agir por dois minutos. Quando passar esses dois minutos, você não enxágua. Você já vem com o passo três, que é o choque de queratina, que é a parte do creminho. Você passa ele no seu cabelo e deixa agir por cinco minutos e aí depois você pode enxaguar e vir com a fase quatro, que é aplicar o defrizante e aí ou você pode deixar o seu cabelo secar normalmente ou fazer como eu prefiro. Eu gosto de finalizar com o secador pra ver o resultado, porque assim, como meu cabelo é cacheado, às vezes quando eu faço alguma hidratação, alguma coisa diferente, eu gosto de finalizar com o secador e chapinha pra eu ver o resultado melhor, porque aí eu consigo ver com mais detalhes, sabe? E aí eu, gente, eu adorei, foi uma enorme surpresa, eu fiquei super satisfeita, satisfeita, porque o produto ele é barato, mas você sente, assim, que ele faz essa reconstrução com maestria. O meu cabelo, ele nunca, meu cabelo não estava tão danificado, mas ainda assim eu consigo perceber que meu cabelo tá bem macio, tá super hidratado, então eu fiquei muito satisfeita. Vou até aproximar aqui pra tentar mostrar pra vocês, tá? Eu sequei o cabelo e passei a chapinha exatamente pra tentar mostrar melhor pra vocês os resultados. Eu senti que meu cabelo tá show de bola, tirei até umas fotos aí, porque eu achei que meu cabelo ficou muito bonito. Eu mesmo consegui secar o meu cabelo sem dificuldade, enfim, desembaraçar com facilidade e eu adorei. Então, gente, se vocês estão querendo uma dica de um produto pra fazer uma reconstrução legal no seu cabelo que vai trazer efeito e que tem um ótimo custo-benefício, pode investir que ele é babado, tá bom, gente? Bom, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você tem dúvida ou sugestão, escreve nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Não esquece de curtir o vídeo, me ajuda bastante. Agora, se você não for inscrito, te convido a se inscrever e fazer parte da nossa família que só vem crescendo. Um enorme beijo pra você e até o próximo vídeo.